e aí pessoal mais um clássico michael jackson moonwalker para vocês de mega drive michael jackson é muito legal esse jogo vamos lá vamos começar aqui está em português o jogo a lá lugar 11 clube 30 bora lá começa michael girando taca moeda tá na nata vamos lá tanto 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 toma todo mundo tem que salvar as menininhas porque se fossem meninos já sabe o que aconteceria vamos lá sai a mulher porque ele não gosta disso não gostava quer dizer e você toma na cara os brilhinho subindo no piano michael pra quem não sabe ó pra cima pra quem não sabe tem uma opção aqui ó tem um botão que ele faz o morro que é a pensando que rapá cara é o michael velho e aí a lá quebrando lá igual filme toma trouxão que é isso aí então vai e aí toma pararam pararam toma michael agora o macaquinho com os pés sabe como que o michael jackson abre as portas com os pés brincando vamos lá macaquinho minha o macaquinho me guia vamos lá uma porcaria desse aqui vamos descer vamos andar de mu walker isso beleza agora o boss está chegando e eu vou fazer uma paradinha meu especial vai lá vai lá especial isso uh 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 isso aí e passei a primeira fase michael jackson mu walker jogou legal por causa das músicas dele tá conforme as músicas as fases vão passando as músicas música dele vai vai trocando certo é o jogo ai caraco ele vai dança vai não hai uh é isso ai pessoal michael jackson mu walker para vocês tá mais um clássico que vale a pena jogar difícil pra caramba ind semua da oberto um abraço e até mais